O que você está falando? Vamos lá. Vamos lá. O que você está falando? Ô Jair? O telefone me responde. Ele não está ligado aqui. Ei, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos lá. Bitu. Estou a onda, João. Bitu, vi. Chó. Hora, coca. Você não falou pra me estar queimado aqui? Show papai 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 Show papai